Foram três meses de competição, até o momento de decisão que aconteceu na noite do sábado no ginásio do Olivar Lavarda. O Interbairros de Futsal voltou em 2022, após duas temporadas adiado devido à pandemia. Na final feminina, disputa entre os bairros Planalto e Jardim Floresta. O Planalto saiu na frente com Priscila. Priscila depois ampliou para 2 a 0. E Jéssica fez o terceiro. Ainda no primeiro tempo, a artilheira do campeonato Andressa Ribeiro fez o quarto. No segundo tempo, Janaine descontou para o Jardim Floresta. Mas Priscila fechou a conta em 5 a 1 para o Planalto. Em nove edições, a primeira vez que o bairro Planalto conquista o Interbairros Feminino. O Jardim Floresta com o vice-campeonato. Depois, com um bom público, ocorreu a decisão da categoria masculina. Disputa entre os bairros Frarão e São João. No começo, o Frarão saiu na frente no gol de Matheus. Na cobrança de arremesso de Ariston, Otávio desviou e fez gol contra 2 a 0, Frarão. Mas o São João não desistiu. E Otávio se recuperou para descontar 2 a 1. Em uma cobrança de pênalti, Matheus empatou o jogo 2 a 2. Matheus, oportunista, roubou a bola e virou para o São João, 3 a 2. E na reta final, após cobrança de falta, Matheus fechou o jogo 4 a 2 para o São João. O bairro São João conquista a 24ª edição do Interbairros Força Livre. Com direito ao artilheiro, Matheus, 15 gols. O bairro São João conquista o tricampeonato. Primeiramente, agradecer ao time, agradecer à torcida que apoiou nós desde o começo. Principalmente o time que saiu atrás do placar, botou a cabeça no lugar, coisa que nós já tínhamos conversado no vestiário. Correu atrás do resultado e o resultado está aí. Para a União de Bairros, que organiza o campeonato, com a parceria da Secretaria de Esportes, mais uma edição com grandes jogos. O campeonato decorreu muito bom, tanto feminino como masculino. Quero agradecer ao Esportes, a União de Bairros, que promove, e a diretoria aqui da Prefeitura, que nos organiza, nos ajuda. Agradecer muito. E agradecer a esse povo maravilhoso que veio hoje aí, prestigiar, torcer e grande partida, grande final. A noite terminou com a entrega de troféus e medalhas, para os destaques da competição e os melhores atletas. Nesta edição, foram 25 equipes e aproximadamente 250 atletas envolvidos.